Olá, boa noite, estamos ao vivo. Boa noite a todos, aguardando entrarem. Boa noite, estamos ao vivo. Olá, eu sou a jornalista Terezinha Tarsitano, assessora de imprensa do IARGS, aguardando todo mundo se conectar. Boa noite a todos, quem não me conhece, eu sou a jornalista Terezinha Tarsitano, assessora de imprensa do IARGS. Então, gente, acompanhando a evolução da tecnologia na era digital, aqui estamos nós. O IARGS não pode parar, especialmente porque tem o comprometimento com a difusão da cultura jurídica. E já que não podemos nos encontrar pessoalmente, precisamos desse afastamento social, o jeito é nos conectarmos de uma forma virtual. E por que não fazer disso um congraçamento? Porque o IARGS, ele reúne uma grande família, seja por amigos, advogados, juízes, enfim. E quem já compareceu às nossas reuniões, almoço e algum encontro, sabe dizer o quanto que o IARGS é prestigiado. O IARGS vive e está bem ativo. E eu posso dizer que a maior incentivadora disso e a prova viva disso é a doutora Solamita Santos Cabral. Porque ela incentiva todas as boas ideias, é uma mulher, uma profissional muito dinâmica. E quem a conhece sabe que ela nunca deixa para amanhã o que ela pode fazer hoje. E gente, então, criamos uma série de novidades. Quero agradecer muito à presidente, doutora Solamita e à diretoria por terem acolhido essas ideias. E dentro dessa novidade do tema IARGS e Covid-19, uma abordagem jurídica, em primeiro lugar, eu e a colega Ana Amélia Prates, Nós vamos nos revezar, sendo mediadoras de lives, todas as terças e quintas, a partir das 20 horas, nesse canal do IARGS, com associados e diferentes advogados. Em segundo lugar, vou publicar no site, no blog do IARGS, Toda terça-feira, artigos jurídicos de advogados especialistas que abordem sobre a pandemia. E, em terceiro lugar, dando continuidade ao Grupo de Estudos de Direito de Família, que não pode parar, nós vamos fazer videopalestras, que serão publicadas no nosso canal do YouTube, canal do YouTube do IARGS, que foi inaugurado hoje. É só vocês procurarem no canal do YouTube, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Então, essas videopalestras de advogados do Grupo de Estudos de Direito de Família, serão publicadas no nosso canal do YouTube e, posteriormente, no nosso blog e site. E, aproveitando essa oportunidade, queria prestar uma homenagem à doutora Eliane Ibanez, que ela que é a mentora, foi ela que criou o Grupo de Estudos de Direito de Família há 40 anos e, amanhã, ela está fazendo aniversário. E, junto com este aniversário, 69 anos associada ao IARGS. Então, isso é motivo de muito orgulho para todos nós. Então, se quiserem, se inscrevam no nosso canal do YouTube e cliquem lá no sininho para receberem as notificações, ok? Hoje, o nosso convidado que vai bater um papo conosco é o Dr. Jorge Alberto Araújo. Peço até que ele me dê um oizinho para a gente poder conversar. Dr. Jorge, ele é juiz do trabalho e membro do IARGS. Ele vai falar sobre a pandemia da Covid-19 e gestão de crise no direito. Um novo horizonte para a advocacia. Dr. Jorge? Dr. Jorge Alberto Araújo, ele é juiz do trabalho e membro do IARGS. Ele vai, hoje, discorrer sobre a pandemia da Covid-19 e a gestão de crise no direito. Um novo horizonte para a advocacia. Dr. Jorge tem certificado em gestão de crises e continuidade do negócio pela MIT de Cambridge e negociação pela CMI e Yale. Entre os tópicos que ele vai abordar hoje, destacam-se crises, cisnes negros, que ele vai explicar o que é, resiliência e antifragilidade, primórdios da gestão de crise no Brasil, crises recentes no Brasil, exemplos de Mariana e Brumadinho, crises dentro de crises, crises de imagem, e, ao final, ele ainda instiga com a pergunta, Seria esta uma nova especialidade da advocacia? Dr. Jorge, o senhor está com a palavra. E, ao final, quem quiser fazer perguntas, eu passo para ele. Vamos lá. Exatamente. Estou à disposição para perguntas. Às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhar as perguntas que passam aqui. Se eu puder, eu vou acompanhar. Mas tem uma interrogaçãozinha do lado do texto ali, se puderem mandar a pergunta por ali, daí fica registrado e a gente consegue responder melhor. Quero agradecer à Terezinha, que está me recebendo aqui, à doutora Sulamita, sem dúvida, a nossa presidente, que acolheu tão bem essa ideia desse ciclo de palestras, de lives, sobre a crise da Covid-19. E agradeço por terem lembrado de mim para falar sobre um tema que eu gosto bastante, que tem me interessado muito, que é a gestão de crises. Eu já começo a falar que a crise sempre existiu em toda a humanidade. E, geralmente, o que acontecia? Quem tinha um trato maior com crise são os grandes governos, grandes autoridades, que tinham lá seus departamentos de crise. De uns tempos para cá, essa questão de crise parece que acabou gerando maior relevância. Então, se começa a ter uma ideia de que é importante se antecipar a crise, se preparar para crises, porque elas vão acontecer, e o que fazer nessas crises. E eu começo falando de um autor, um autor contemporâneo, muito importante, muito influente. Muitas coisas, às vezes, que a gente ouve, principalmente de publicidade, dessas agências, dessas novas empresas de investimentos, vem muito desse autor, que é o Nassim Nicolás Taleb. E ele tem dois livros principais, tem vários livros, na verdade, mas tem dois livros principais onde ele trata dessa situação de crise aplicada aos mercados financeiros. Ele é um operador de mercados e ele enriqueceu e se desenvolveu trabalhando, estudando a questão da crise. E daí vem já a primeira expressão, cisne negro. O que é um cisne negro? Durante muito tempo, na Europa, se acreditava que os cisnes eram brancos. O conceito de cisne fazia parte do conceito de cisne que ele era branco. Daí, lá pelas tantas, se descobriu a Austrália e lá se descobriu um animal exatamente idêntico, com a mesma carga genética, mas negro. Então, é uma situação inesperada, mas que ocorreu. Esse conceito do cisne negro, alguma coisa que ninguém imaginava, que ninguém previa, acabou virando, de certa forma, o sinônimo de uma crise, de uma situação inesperada, imprevisível, mas que vai acontecer. Esse é o conceito do cisne negro. E esse autor, ele tem esse livro, que é o cisne negro, ele tem um outro livro que se chama antifrágil. O que é antifrágil? Ele fala, primeiro, ele fala de resiliência. O que é a resiliência? Resiliência seria a capacidade que uma pessoa ou que uma empresa tem de, na crise, ela sobreviver, ela se manter ou se regenerar de alguma forma. Mas, na Cintaleb, ele fala que mais do que a antifragilidade, mais do que a resiliência, é importante se estudar, se procurar, se visar a antifragilidade. O que seria antifragilidade? Seria aquela capacidade, aquela possibilidade da pessoa, da empresa, se fortalecer na crise. Então, o estudo da gestão de crise, o estudo do gerenciamento de crises, por isso que ele vem acompanhado da segunda parte, continuidade de negócios, business continuity, vai dizer respeito exatamente a isso. A empresa sobreviver à crise, ultrapassar essa fase de crise, que ela não tem como evitar, e ainda mais, ela vir mais fortalecida. Um exemplo que o Taleb dá do que seria antifragilidade é quando a gente quebra um osso. se diz que quando a gente quebra um osso do corpo, quando ele se regenera, ele vem fortalecido, ele vem com uma... É muito difícil quebrar novamente aquele osso naquele mesmo lugar. Isso seria antifragilidade. Também nas árvores, porque as árvores que recebem muito vento, elas acabam ficando mais fortes do que as árvores que não têm. Então, uma árvore no litoral, na praia, a gente vê que às vezes até são um pouco dobradinhas, mas elas são muito mais fortes do que uma árvore de um local onde não existe esse vento. E essa seria a resiliência. Então, a ideia que o Taleb nos coloca e que nós vamos tentar trabalhar é exatamente a da empresa, da instituição, vamos colocar assim, porque pode ser um órgão público, pode ser um Estado, sair de uma crise de uma forma mais forte. e a gente tem alguns exemplos agora, as próprias empresas de aplicativo, tanto de veículo de transporte, como Uber, como 99, e as de teleentrega, estavam sendo muito combatidas até algum tempo atrás, o pessoal falava muito mal, tinha muitas reservas, mas nesse momento da crise, uma das primeiras coisas que falavam, ah não, tem que manter as teleentregas, tem que manter o transporte por aplicativos. Então, é uma situação que essas empresas acabaram, de certa forma, se privilegiando, se beneficiando dessa situação. Continuando, no Brasil nós tivemos algumas situações de crise. O José Alberto, ele tem esse livro Gabinete de Crises, deixa eu ver, se eu vejo aqui, e ele coloca algumas situações de crise que houve desde o governo do Fernando Henrique até a Dilma. Então, a crise é algo completamente imprevisível e inevitável. Então, várias situações a gente pode identificar como de crise. Uma das crises que ele coloca, que ele trabalhou numa das crises, foi no Brasil, teve, algum tempo atrás, teve um incêndio florestal, não esses de agora, mas houve incêndios florestais e a Argentina nos socorreu, socorreu o Brasil com aviões. Isso, por incrível que pareça, até pela nossa questão diplomática, acabou sendo uma crise. Por quê? Porque a Argentina conseguiu nos dar um socorro mais rápido para aquela crise do que nós mesmos. Então, acaba criando uma crise até de autoestima dentro do governo em relação a isso. Quero aproveitar, doutor, e dar boa noite a todos aqui que estão se conectando conosco. Quem não me conhece, eu sou a jornalista Terezinha Tarsitano, assessora de imprensa do IARS, a doutora Sulamita Santos Cabral está aqui nos assistindo. Quero dar um boa noite especial a ela, as colegas todas do IARS. Uma boa noite para todas. eu já tinha feito uma apresentação inicial e agora continuamos com o doutor Jorge. Sempre bom que o pessoal vai entrando e já vai se... Pois bem, nos últimos tempos a gente tem tido crises bastante de um volume bem considerável. Nós tivemos há pouco tempo a crise de Mariana, há não tão pouco tempo, a queda da barragem de Mariana que foi e vejam bem, é uma situação interessante porque a queda da barragem de Mariana foi um evento, pelo menos para nós, bastante inesperado. Então, até o número de mortos não foi significativo, mas foi uma situação de crise na região, inundação, perda de potencial turístico e tal. mas vejam bem, no momento em que houve quase que imediatamente ou com alguns meses ou não muitos anos de diferença, a quebra da barragem de Brumadinho, ninguém mais foi tomado de surpresa, pelo contrário, se foi tomado até com uma indignação. Então, são situações muito semelhantes, mas são crises muito diferentes, porque uma crise, a primeira crise tomou todo mundo de surpresa, a segunda crise não, a segunda crise gerou uma indignação geral. Se uma barragem caiu, se rompeu há algum tempo atrás, era previsível que se deveria reexaminar todas as outras barragens. Então, é uma crise bastante diferente. Nós agora com a questão da doença Covid-19, causada pelo coronavírus, nós estamos vivendo uma crise mundial, uma crise global, mas várias crises regionais. Em cada região, em cada local, nós podemos dizer que nós temos uma crise com aspectos completamente distintos de outros. A crise que houve em Wuhan, na China, é diferente da que aconteceu na Itália, onde ela ocupou uma região pequena, é diferente da que está acontecendo nos Estados Unidos, onde a região que ocupa quase todo o país, é diferente da que está ocorrendo no Brasil, onde aparentemente não está tomando a proporção que se esperava. Então, são várias crises, e cada crise tem todos os seus elementos complexos, pessoas atuando, uma lista de autoridades que têm que atuar, e daí a gente até pode entrar no aspecto da crise dentro da crise. Hoje, agora há pouco, nós estávamos assistindo que estava de certa forma se encerrando uma crise que é a crise do Ministério da Saúde. O fato de haver uma divergência ou ideias distintas entre o Ministro da Saúde que atuou bastante, que foi protagonista no tratamento da crise com o Presidente da República, independente de quem tem razão, de quem tem a... Até porque é possível que ninguém tenha razão numa situação de crise, acaba sendo uma crise dentro de outra crise. Isso também, às vezes, é importante saber trabalhar quem vai trabalhar a conjeção de crise, tem que saber perceber também que daqui a pouco vão se estar gerando outras crises dentro da crise. Outro exemplo, a liminar, o pedido de liminar no processo da medida provisória do Lewandowski onde havia autorização para... Onde ele exigiu autorização dos sindicatos para a redução do... Para a redução do salário dos trabalhadores. Então, era uma situação que a MP, de certa forma, tentava resolver, houve uma ação e acabou se gerando uma outra situação que era inesperada. Então, corre a advocacia da União, corre, né? Tem que fazer toda aquela situação. Então, as crises, elas às vezes geram várias subcrises, talvez uma subcrise gerada pela crise pode ser até pior. Doutor, então, qual seria o principal erro que poderíamos ter ao enfrentar uma crise? Que erro você poderia apontar nesse caso? É uma pergunta bem complexa. Eu entendo que o pior erro, o maior erro que pode acontecer é... O pior erro é não reconhecer a crise, né? Aparecer aquela situação e ela não ser nem tratada como crise. Ou o segundo maior erro seria subestimar a crise, né? Não tratar, não tentar atuar naquela crise da forma correta. O gestor de crises, quem vai trabalhar com a crise, é aquele cara prevenido que sai sempre de casa com guarda-chuva. não, mas tem sol. Não, mas tem que estar com guarda-chuva. Então, tem que estar sempre ligado, né? É uma pessoa que vai estar sempre olhando e dizendo, olha, aqui nós temos uma situação que pode gerar uma crise. Nós temos crises de imagens também. Ultimamente, a gente tem visto várias crises de imagem. Eu não assisto o BBB, mas a gente, mesmo não assistindo, a gente acaba ouvindo algumas situações que tinham um participante do BBB, eu acho que é Prior o nome dele, não sei se era nome, sobrenome, apelido, que estava envolvido numa situação de assédio sexual. E daí, o que acontece? Isso pode atingir a televisão que está transmitindo, o patrocinador, quem apoia ele. Então, são situações que acabam atingindo várias situações. E a crise de imagem é uma, que a gente vai falar adiante, numa área de estudos ou numa área de atuação, a crise da imagem é uma área muito fértil em relação a isso. Nós tivemos também recentemente a situação do Neymar, acusado também de assédio sexual, de alguma coisa do gênero. No caso do Neymar, ele foi atendido muito bem, houve uma, não sei, o gestor de crise às vezes ele se destaca também por ser discreto. Então, a gente não consegue saber exatamente aonde que agiu o gestor de crise, mas parece que houve pelo menos um trabalho de comunicação social muito bom, que o Neymar acabou se demonstrando que não era bem aquilo que a menina dizia. E como saber se a gente está agindo corretamente no sentido de enfrentar uma crise? Que a gente também pode estar errando, não é isso? Como que a gente pode agir e pensar de forma correta se a gente está acertando ou não ali? Isso é outra pergunta bastante complexa, porque a atuação na crise ela geralmente vai ser alguma coisa de tentativa e erro. Eu não posso atuar numa crise, principalmente porque não existe uma crise igual a outra, ainda que ela seja muito semelhante, não existe uma crise igual a outra, mas eu vou atuar e eu vou ter que verificar se a minha atuação está agindo de forma a reduzir a crise. Uma coisa importante, um elemento importante para a solução de crises é a existência de protocolos. E protocolo não é necessariamente uma coisa que eu sentei e escrevi se acontecer tal coisa vamos fazer tal coisa. Até porque é impossível prever. Há crises o Taleb fala no livro dele que por exemplo um cassino em Las Vegas é uma coisa que tu não consegue imaginar uma crise que pode acontecer. Claro. esse cassino de Las Vegas tinha como atração principal aqueles mágicos Sigrid and Roy e daí um dos mágicos de 20 anos de trabalho foi atacado por um dos tigres que fazia parte do espetáculo deles. Isso causou um grande prejuízo para o cassino. Então quer dizer são coisas que a gente não sabe. Mas voltando então à questão do protocolo. O que é o protocolo? protocolo é uma regra feita quando acontecer alguma coisa a gente vai ter que fazer isso ou em algumas circunstâncias tu estava parando está tudo bem? Não, não travou mas voltou deu uma travadinha mas já estou ok agora. O que vai ser o protocolo? O protocolo ou vai ser um manual quando acontecer alguma coisa a gente vai fazer isso ou também ele vai ser uma situação que já aconteceu antes e como agir. Por exemplo quando houve com o Witzel houve aquele sequestro de ônibus e o tomador de reféns foi morto qual foi a defesa que o Witzel fez? Não, esse é o protocolo numa situação assim. Ah, podia fazer de outro jeito? Podia mas o protocolo que a gente tem é esse. Às vezes tentar improvisar tentar agir de uma forma diferente fugindo do protocolo isso sim pode ser um problema. Por exemplo é uma regra praticamente universal que a gente não se coloca para negociar reféns quem tem autoridade. Então se há por exemplo um sequestro de um aliás não sequestro não uma rebelião no presídio não vai botar lá o juiz de execução para negociar com os presos. Por quê? Porque é ele que decide. Então é muito fácil pegar e dizer assim olha se tu não fizer eu vou matar o reféns e o juiz ali como tomador de decisão ele fica premido pela decisão. O que tem que fazer? Tem que colocar alguém que seja de um posto baixo ou que se diga de posto baixo que ele não possa tomar decisão e que ele seja uma pessoa razoável não pode ser uma pessoa nervosa não pode ser então são todos protocolos que se tem para determinadas situações. Um outro protocolo que existe acidente aéreo as companhias aéreas elas têm uma listagem de psicólogos que são as pessoas que vão atuar para dar uma notícia triste para as famílias precisam ser muitos psicólogos porque geralmente são muitas famílias mas isso quando a gente tem um protocolo mas geralmente em algumas situações não vai ter então vai ser tentativa e erro a gente vai indo corrigindo não dá para querer ser imodesto e achar que está acertando sempre. Pois é doutor e nessa linha de pensamento na sua avaliação qual seria a formação então necessária para um advogado que pretende atuar na gestão de uma crise ele precisa de uma formação diferenciada ou ele conta com algum profissional como seria? Eu acho que eu tenho pensado muito nisso e nós temos a advocacia é uma profissão muito tradicional então a gente tem um modelo mental do que é a advocacia e aí o mundo vai mudando vão criando vão se criando certas situações e a gente percebe que as partes as pessoas tem novas necessidades e essa questão da crise é uma situação que eu acho que todo escritório não deveria nem ser um escritório especializado mas todo escritório deveria ter a sua gestão de crises aquela questão de orientar orientar a pessoa numa situação eu me lembro que quando eu estava na faculdade eu tinha um professor que dizia que todo advogado tinha que saber um pouco de direito de família e um pouco de direito penal aliás de trânsito porque sempre podia o cliente dele reclamar da situação conjugal dele ou um acidente de trânsito eu acho que é importante sempre ter uma noção tanto de gestão de crises como resolver algumas situações porque daqui a pouco não se consegue ter alguém especializado como de negociação eu vejo que algumas circunstâncias eu mesmo já provoquei ou já participei de algumas crises por exemplo eu me lembro de uma situação que houve uma audiência e o reclamante e o advogado não tinha não trouxe a defesa pediu um prazo para apresentar a defesa daí passou um tempo no prosseguimento veio o advogado eu fui consultar a defesa até para ver o que ele estava dizendo e a defesa não foi apresentada então se instaurou naquele momento uma crise daí eu disse bom doutor quem sabe a gente faz um acordo quem sabe a gente tenta e daí o advogado não estava preparado para aquela crise não teve uma solução a outra parte até aceitaria até estaria disposta a fazer um acordo no final acabou tendo um processo que não tinha defesa é uma crise que não foi solucionada é verdade esse tipo de situação daí porque as partes eu sempre digo para os meus amigos advogados hoje em dia as partes não compram um processo elas compram uma solução elas querem uma solução rápida para o processo para aquela situação que elas colocam antigamente até talvez se pudesse pensar que eu quero incomodar eu quero que esse processo dure muito tempo hoje em dia não hoje em dia as pessoas querem uma solução inclusive se for possível extrajudicial se o advogado atuar para resolver aquela situação sem precisar entrar no judiciário nós vemos agora com a com a covid nós não estamos conseguindo prestar a jurisdição do jeito habitual tradicional então quanta gente está precisando resolver problemas e não tem o judiciário à sua disposição então o gestor de crises acaba sendo atuando dessa forma o doutor Lauricoque ele colocou há pouco que é necessário também talvez um profissional de psicologia para poder ajudar isso ele se manifestou a pouco falando sobre isso na verdade o gestor o gestor de crise ele tem o ideal seria ele ter uma agenda com algumas pessoas psicólogos para determinadas situações comunicação social relações públicas relações com a mídia tem que ter uma boa relação com a mídia e se ele tiver já essa prática se ele já tiver conhecimento se ele tiver uma equipe que ele trabalhe tanto melhor porque essa equipe tem que ser coordenada e de preferência se nós formos ver quando a gente assiste um seriado desses americanos que tem que é com o presidente na Casa Branca a gente vai perceber que o presidente fala muito pouco quem fala mais é o porta-voz porque o porta-voz às vezes até pode apresentar alguma alguma informação que pode ter vindo errado e o porta-voz é muito mais fácil de desmentir do que o presidente então às vezes o próprio não vou dizer o presidente porque pode estar pessoalizando mas o próprio líder o próprio gestor o presidente do tribunal o presidente da OAB o presidente da república o governador o prefeito esses que são os tomadores de decisão às vezes é bom que eles se preservem nessas crises coloquem um bom porta-voz uma boa comunicação social para fazer essa comunicação para evitar que se criem mais crises até porque o porta-voz ou o ministro ele pode sair o presidente ou o outro gestor é mais difícil então às vezes se consegue resolver uma crise de uma forma mais fácil colocando interpostos nessa situação é agora doutor lauri está colocando por isso que o advogado deve conduzir as negociações e há pouco ele também falava sobre o auxílio de um economista qual a sua opinião um advogado conduz as negociações sem dúvida é importante o que o advogado conduza principalmente o advogado geralmente não vai ser o tomador de decisões o advogado ele está lá representando e eu vejo desculpa eu colocar essa situação mas eu vejo uma situação na advocacia principalmente em audiências que às vezes o advogado designado não é tão experiente e as crises muitas vezes acontecem na audiência é muito comum que uma testemunha acabe dizendo uma coisa que não era ou o cliente acabe confessando uma situação se instaura a crise e se o advogado é experiente se o advogado é um advogado que tenha a condução do caso ou tenha também o contato com o tomador de decisão referente à empresa ou referente ao cliente é muito mais fácil de contornar a crise a audiência principalmente a audiência trabalhista mas também a audiência criminal elas são momentos onde há uma tensão muito grande para a crise e ter um advogado bom ter um advogado preparado para resolver essa crise para solucionar isso é bem importante e claro eu acho que o economista que ele fala seriam questões econômicas questões mais eu acho que sim acho que um economista é importante eu vejo que algumas circunstâncias um matemático seria até mais importante porque às vezes a gente confunde um pouco principalmente em questões de contas de apuração de valores a gente confunde um pouco a função do contador com a função do matemático em algumas circunstâncias até um matemático o matemático ele é treinado para criar fórmulas para solucionar talvez o matemático seja mais apto do que um contador para algumas circunstâncias assim como em algumas outras o contador vai ser mais apto mas profissionais eu tenho um tio que é engenheiro e daí quando a gente vai fazer alguma coisa se a gente pega uma ferramenta improvisada se você tenta abrir um desparafusar um parafuso com uma faca ele fica cada coisa tem que ser com a ferramenta adequada então isso também cada especialidade com profissional que seja especializado nisso tentar improvisar nessas situações acaba sendo não atuar com a ferramenta correta claro se precisa improvisar ok mas se a gente tem condições de fornecer para o nosso tomador de serviço para o cliente para o empregador a ferramenta adequada isso vai ser a visão que ele vai ter disso e o resultado vai ser muito melhor claro eu quero lembrar que hoje estamos inaugurando o nosso canal do youtube instituto dos advogados do rio grande do sul peço que se inscrevam lá e cliquem lá no sininho para receber as notificações e lembrando que todas essas lives que eu e a colega ana amélia estamos fazendo todas as terças e quintas-feiras vão estar postadas nesse canal do youtube e posteriormente no blog e no site além de todas as reuniões as videopalestras das nossas reuniões de grupos de estudo por favor doutor perfeito alguma complementação mais que o senhor gostaria de fazer não eu eu reafirmo eu trouxe aqui até alguns exemplos a mais sobre a sobre gestão de crise mas eu acho que pelas perguntas pelas tuas perguntas pelas perguntas do do público eu acho que a gente conseguiu dar uma visão bem ampla sobre a sobre como funciona a gestão de crise e a e só só para complementar a gestão de crise eu sempre digo ela só faz sentido com a com a complementação do business continuity só faz sentido para a continuação do negócio o ideal é que se atue o objetivo é atuar de forma que a empresa não saia prejudicada resiliência que ela continue atuando ou a antifragilidade que ela saia fortificada fortalecida nós estamos vendo a questão principalmente de restaurantes fechados a gente vê que alguns restaurantes com certeza estão em dificuldades mas tem restaurantes tem outras empresas que vão se reinventando em relação a isso empresas de confecção que estão fabricando máscaras restaurantes que estão fazendo entregas então isso é isso é resiliência isso é a antifragilidade é conseguir como o pessoal diz fazer do limão uma limonada a nossa amiga está perguntando quem é que escreveu o livro O Cisne a Cristiane Neri O Cisne Negro é do Nassim Nicolás Taleb Nassim Nicolás Taleb só tem ele aí para mostrar o livro? só vou ter que pedir uma só para pegar isso tá ok bom aí ele já mostra né a capa do livro eu acho que foi a Cristiane Neri quem pediu não foi isso? e eu aproveito e peço se o doutor Fernando Gavronsky ele está aí fique observando que se ele quiser falar da palestra dele que vai acontecer na próxima terça-feira ele já pode dar uma palhinha aqui para nós não é isso? assim de improviso eu não achei O Cisne Negro mas está aqui não tem problema está aqui o antifrágil o antifrágil é esse aqui é o mesmo autor certo é um livro bem grossinho e o apesar do do Cisne Negro ter ficado mais famoso mais conhecido o próprio Taleb diz que para ele o antifrágil é o livro da vida dele é a obra dele e o Cisne Negro seria como um apêndice do antifrágil apesar de ter vindo antes seria como um apêndice do antifrágil mas o conceito de Cisne Negro agora que vocês conhecem a expressão vocês vão perceber que vocês vão ouvir ela de vez em quando ele foi bem batizado assim ele é bastante repetido até tem um autor de negociação Cris Voss que eu também gosto de negociação conciliação o Cris Voss ele ele tem uma empresa que se chama Cisne Negro de negociação ele fazia ele era um um policial do FBI que trabalhava com negociação de reféns e daí a empresa dele depois que ele se aposentou saiu do FBI a empresa dele de negociação se chama Cisne Negro para ver a importância maravilha doutor muito obrigada pela sua participação agradeço em nome do IARZ em nome da presidência doutora Sulamita Santos Cabral muito obrigada um abraço para o senhor obrigado eu quero agradecer aqui mais uma vez pela oportunidade e eu tenho falado sobre isso às vezes faço postagens tanto no Instagram no Facebook no Twitter quem quiser pode me seguir e até para a gente trocar ideias eu tenho um grupo de WhatsApp também onde a gente discute esse tipo de tema então o pessoal pode me seguir quem tiver dúvidas se as dúvidas não surgirem agora pode me mandar e-mail eu adoro responder e-mail direct no Instagram eu fico à disposição foi um prazer é um prazer falar sobre esse tema então eu fico à disposição muito obrigada agora eu vou desconectar o senhor para fazer com que o doutor Fernando se ele estiver aí nos dê um oizinho doutor muito obrigado doutor Jorge um abraço um abraço até mais um abraço doutor Fernando boa sorte para ele na apresentação dele eu vou estar assistindo muito obrigada tchau até mais muito obrigada até logo então agora vamos para o doutor Fernando ele que vai ser o próximo palestrante vamos dizer assim o nosso próximo bate-papo na terça-feira que vem vai ser o doutor Fernando Gavronski está conectando olá como é que vai doutor Fernando tudo bem na próxima tudo bem na próxima terça-feira no dia 21 de abril tudo ótimo tudo bem doutor Fernando muito bem muito bem tudo certo tudo bem no próximo dia 21 na terça-feira que vem o senhor vai falar sobre covid-19 e o inadimplento de obrigações não é isso? isso mesmo inadimplento de obrigações eu estou aqui administrando minhas crises pessoais aqui que é aprendendo a lidar com o instagram e também aprendendo a conciliar essas questões domésticas e também profissionais a gente está em situação de isolamento está sempre aprendendo sempre vivendo essas crises e na terça-feira que vem na live eu vou abordar esse tema covid-19 e o inadimplimento de obrigações que tem muito a ver com a crise de fluxos financeiros principalmente em empresas mas também em pessoas físicas então vou analisar aí como essas medidas de proteção sanitária que estão sendo instituídas pelo poder público estadual e municipal afetam a capacidade das empresas de honrarem suas obrigações contratuais e também as pessoas físicas então tanto no âmbito estritamente do direito privado na sequência das lives aí teremos os colegas falando sobre questões de direito tributário e também de direito trabalhista eu vou me focar mais nas questões de obrigações entre privados entre agentes privados discutindo aí hipóteses de caso fortuito e força maior que possam se lançar a mão nessa época e contextualizar isso no contexto dos fluxos financeiros tanto as empresas quanto as pessoas físicas têm ou seja receitas e despesas como é que isso afeta como é que a gente pode discutir questões de financiamentos bancários por exemplo e por aí em diante mas também a ideia eu acho que seria ser um papo mais informal e depois eu disponibilizaria para o pessoal um material que eu preparei também sobre o tema mas aí terça-feira que vem seria só um spoiler para terça-feira que vem tem aí um curso que está no forno para sair também isso a gente estava pensando num curso eu e através da doutora Ana Amélia principalmente e já estávamos avançados em tratativas e aí agora surgiu essa crise que nós vivemos estamos tentando pensar nesse curso de uma forma virtual o curso Advocacia 4.0 que a gente vai discutir aí no dia 19 também os temas que nós estaremos abordando trazendo muitos expoentes da academia para poder falar de questões novas como o direito se adapta a essas questões novas e novas demandas do direito também aliando os dois pontos e aí também no dia 19 vamos tentar fazer traçar um paralelo com a Covid-19 como a gente está vendo muitas questões dessas se acelerarem hoje em dia a gente vê como questões tecnológicas que estavam em curso em mudanças econômicas sociais e tecnológicas como se avançam agora nesse nesse momento nesse momento de crise aí isso aí perfeito doutor na próxima terça-feira então a mediadora vai ser a minha colega Anamélia Prates ela é diretora de integração do IARNES e ela estará com o senhor então na próxima terça-feira muito obrigada pela sua participação eu que agradeço gente lembrando que hoje foi inaugurado o nosso canal do YouTube inscrevam-se lá e cliquem no sininho para receber as notificações Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul agradeço muito o prestígio de todos um abraço a todos a todos os amigos do IARNES e até semana que vem lembrando que todos esses vídeos de todas essas lives vão estar sendo publicadas no nosso canal do YouTube e posteriormente no blog e no site um abraço a todos e muito obrigada até a próxima semana